Finalmente chegou o grande dia, eu finalmente consegui mais 40 maçãs e cara, isso aqui tá começando a ficar muito difícil, mas conseguindo 40 maçãs você já deve entender o que a gente consegue aqui, só que primeiro, antes da gente evoluir o nosso personagem, eu já vou pegar, vou colocar aqui o nosso querido Soap e ele não tá tão bem assim, mas C mais, C e C, a gente consegue ao melhor, beleza, conseguimos um B, B e B menos, já é alguma coisa. Então nesse exato momento, já vou equipar aqui o nosso queridão, já vamos colocar ele aqui e vamos evoluí-lo, tá certo? Vai gastar um pouquinho das minhas estrelas? Vai, mas a gente vai finalmente evoluir o nosso querido Igode, o Soap, mano, ó, ele já tá aqui, ó, pronto pro ato, o menininho, o menininho tá querendo mostrar serviço hoje, então é exatamente isso que nós iremos fazer. Já vou pegar aqui o mano, o Soap, né, eu só quero ver pra, pra o que que ele foi aqui, vamos ver e, ó, um, um e um, legal mano, vamos embora, vamos testar o nosso novo, o Soap. O Soap é um negócio complicado, né, porque a gente não pode simplesmente pegar e já, tipo assim, a gente já tem que colocar ele, não tem muito o que a gente possa fazer e muito que a gente possa fugir. Então, já vou colocar aqui o Soap, porque, cara, é, ele tem que criar as plantinhas dele, tá ligado? Ele tem ali que fazer os matinhos dele, ele tem que fazer a, a farmzinha dele e, caramba, olha o tanto de matinho que a gente tá colocando e o Soap aqui, o primeiro já tá dando 24 mil de damage, né, por plantinha. É, eu acho que vai dar uma boa segurada isso aqui, hein, mano, não sei, é, é, não, vai dar sim, vai dar sim, tô confiando ali no, no God o Soap, vou, vou fortificar um aqui já, ó, e esse, pelo menos esse primeiro aqui já tá dando 35 mil de dano. Depois eu quero ver exatamente, né, e deixa eu já ativar aqui pra gente poder dar uma olhada melhor como tá funcionando o nosso querido amigo Soap, né. Ah, agora já faz os barulhinhos, ó, pegou lá. Por enquanto não mudou muita coisa, ele tá do mesmo jeito, eu não usei mais o Soap porque, né, eu vi que muita gente, tipo assim, falou bem dele, muita gente acabou falando, é, muito bem. Eu vi que, tipo, tem muita gente que gosta dele, né, até porque, aparentemente, esse carinha, ele dá um dano, assim, surreal, né. E, mano, ó, aqui é só, é só plantinha, cara, é só plantinha, ninguém vai passar aqui não, mano. Nossa, olha, o Soap é muito bom, e eu acho que não dá pra mais, eu não lembro, tipo, faz um tempinho que eu não uso ele, eu acho que é só 3 o Soap, né, eu vou tentar colocar mais um aqui, mas eu acho que é só mais um, não tem como colocar mais outro, não. E, por enquanto, ele tá segurando aqui, é só isso mesmo, não dá pra colocar mais, não. É, tô com medo, mano, tô querendo colocar mais, mais uns outros personagens, tipo, eu queria jogar pra trás, mas é que esse modo infinito aqui, eu queria resistir nele, né, eu queria conseguir ficar bastante tempo, então, eu não quero, não quero desperdiçar o Soap aí, eu quero conseguir segurar ele bonitinho. E, ó, eu já tenho que começar a evoluir aqui, mano, senão o trem vai dar ruim, hein, senão o trem vai dar ruim. Vamos lá. E, cara, não tem, não tem muito que a gente possa fazer, tipo, muito pra onde a gente pode correr. Ó, ele, mano, tá segurando bem, cara. É, aqui, aqui já foi, aqui já foi de Disney. Aqui todo o meu sonho acabou de ir embora. Bom, só colocar ali as coisas no, no Zui que ele já dá conta. Aqui o meu sonho de, de princesa já foi de Vasco, hein. É, ele não tem muito tempo pra poder, tipo, ficar recriando as plantinhas dele, né, Até porque, basicamente, esse é o trabalho do Soap. Ele cria as plantinhas dele ali, os cara vem, pisa em cima, destrói e morre, é isso. Esse, esse é o trabalho do Soap e das plantinhas. Cara, eu pei todos, todos pro... Não deu pra upar muito, não, cara, tô começando a ficar preocupado. Do Soap aqui não aguentar o pancadão, não, ó. Tá passando os carinha ali, o Soap. Você tem que ser mais ágil aí, cara. Você tem que fazer suas plantinhas mais rápido ali, porque daqui a pouco o Mano o Zui ali não tá aguentando, não. Ó, o Dufo vai passar por cima da plantinha e vai destruir. Tá certo isso aí não, hein, o Soap. Tá me decepcionando, hein, carinha. Eu já vou ter que upar aqui o Mano o Zui. Mas eu sei que, tipo, a mecânica do Soap é totalmente diferente, né, comparado aí ao que a gente tá acostumado. Até porque... Deixa eu já fazer isso aqui, que daí já volto aqui. Eu já consigo dar uma segurada melhor. Até porque o Soap, ele tem essa questão de colocar a plantinha. De ser um personagem que você tem que jogar mais atrás. Não é um personagem que tu, tipo, tu pode já colocar ele na frente, igual eu fiz aqui agora. Tipo, isso que eu fiz é totalmente loucura, né. Tanto que vocês podem ver que não deu muito certo. E, tipo, eu vim dando um modo Infinity mais difícil. Poderia, talvez, dar certo? Poderia, mas eu teria que fazer uma tática mais diferente. Não dessa maneira aqui, né. Porque como eu quero mostrar o personagem pra vocês. E ele acaba não conseguindo colocar a quantidade que ele precisa de plantas. E os cabrinha tá passando aqui, hein, mano. Eu fico na dúvida. Quando é assim, passa o dano... É, passa o dano inteiro. Então, voltamos aonde eu tinha parado, né. Agora sim, a gente dá mais um upgrade. 10 mil aqui o Diablo, né. Que é o último ataque aí. Vamos ver o que ele faz aqui de tão interessante. Ah, ele criou um cogumelo do Mario. Tá, poxa. Ele, mano... Pior que parece mesmo, cogumelo... Caramba, 35 mil. Mano, o Sope... Dá uma segurada aí, hein, primo. Dá uma segurada aí, hein. Cara, tá muito... Cara, isso aqui, 35 mango. Tá, se bem que ele vai duplicar o damage dele, né. Tipo, ele vai pra 200, né. Tá, aí a gente parou por aqui. Nossa, eu tô dando só 214. 14... Pera. Ele tá level 65. Mano... Pera. Quanto de dano isso aqui pode chegar? Agora eu fiquei curioso. Eu preciso ver isso? Preciso? Não, 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 não. Deixa eu dar uma olhada. Vamos aqui pro nosso querido Mano Sope. Tá, é... Ele basicamente... 414 mil de dano. Ele não tem nenhuma habilidade secreta, né. Tipo, algo... Uma passiva. Algo pra ativar. Não tem nada disso. Mas... Mano, se ele dá 400 mil de dano por bombinha, mano... Isso é muito dano. Tipo, muito dano mesmo. O problema é que ele precisa de tempo pra poder colocar a bomba, né. Mas quando o... O povo chegar lá pra tomar o dano... Aí é maluquice, mano. 200 de dano cada cogumelo desse... Tipo, ele tem um rangezinho grande pra poder colocar. O problema é que agora tá batendo os escudos, ó. Mas, ó. Subiu. Cara, e pior que é um range grande que pega. Tipo, não é um... Não é um rangezinho pequeno. Ó. Mano. É muito interessante. De fato, o Soap aí, ele pode ser, né... Um trunfo. Mas deixa eu ver uma outra coisa. Tá. A gente pode colocar três. Ele não é um personagem tão caro. Por mais que tenha esse upgrade de 35 mil. Pra gente poder colocar ele... Da todos os upgrades, custa 68 mil e 500. Não é um personagem tão caro. Por mais que o último upgrade seja 35 mil, né, mano. É... Os outros upgrades dele é barato. Tipo, o primeiro é mil. O segundo é mil e 500. O... Não. O primeiro é mil e 500. O segundo é dois mil e 500. Quatro mil. Seis mil e 500. Oito mil. Dez mil. E depois, 35 mil. Então, tipo assim, não é aquele absurdo, né. Tipo, pra poder evoluir o Soap. Aí, com 60 mil, eu acabo evoluindo ele. Cara, é uma... É uma temática. É uma jogatina. É um jeito bem diferente. Algo que, assim... A gente não espera. Isso daí é um fato. A gente não espera. Tipo, não imagina que o God of Soap vai ser dessa maneira. Né? É... Eu ainda preciso testar mais ele. Pra ver realmente se é tudo isso que eu imagino ou não, né. Afinal, aí, pode ser que ele não seja tudo isso, tá? Tipo, eu posso estar me animando com ele e, tipo... Porque, ó. Aqui tá passando as tropas e ele não tem tempo suficiente pra poder criar as sementes dele. Então, tipo... Isso é algo que complica, né. Isso deixa a gente, tipo, com um pouco de dúvida aí. Realmente saber se ele vai se sair muito bem ou não. Né? Particularmente eu gostei. É... Acho que segura muito, né. Tipo, no desespero. Se eu colocar lá atrás, ele vai ajudar bastante. Ah... Mas, obviamente, precisa do ajuda, né. Porque, por exemplo, se eu colocar um Zui aqui, ó. Pra dar uma limpada aqui e ajudar. Ele vai terminar de limpar aqui, ó, tudo. Daqui a pouco, ó. Só não vai pegar os que tá voando. Daqui a pouco ele... Ele limpa aqui. E daí o Soap ele já... Ó, agora pronto. Ah, ainda não deu o suficiente. Mas, ó. O Soap ele já consegue colocar as tropas... Ah, não. Se eu colocar isso aqui, pronto. Aí, ó. Limpou. Aí ele vai conseguir guardar as coisas dele ali. E quando, tipo, passar algum personagem com dano, vai tomar. Não sei. Não sei. Eu vou... Eu vou fazer um teste, né. Até porque eu... Não consigo fazer uma coisa aí no modo Infinity. Se eu conseguir fazer, eu sei que essa tática vai dar certo. Bom, agora o que eu preciso fazer é testar. Mas comentem aí, mano. O que vocês acham do Soap? Porque pra mim, só falta terminar de upar dois personagens nessa nova update. E aí E aí Obrigado.